Opa, e aí, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma impressão de cartão de visita. Primeiro a gente vai fazer a impressão de um cartão de visita e utilizar somente frente, tá? Um papel apenas pra impressão frontal. E depois eu vou fazer o cartão de visita frente e verso, tudo em um único vídeo. Então pode ser que seja um vídeo um pouco mais demorado e eu peço que você fique atento a esse vídeo. E assim, cara, vai, no começo já senta o dedo no like, aquele like da confiança de que vai ser um vídeo bom, beleza? Eu vou te explicar sobre papel, a impressora que eu vou usar, tudo, todo macete aqui pra você fazer um frente e verso legal, beleza? Aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu ensino como fazer um frente e verso uns 90%, 99% alinhado, tá? As duas faces. Então, se você não viu esse vídeo, eu devo deixar aí um card aparecendo pra você ou nas telas finais pra que você possa acompanhar. Frente e verso em qualquer impressora, beleza? Bom, nesse caso aqui em questão, nosso primeiro exemplo vai ser com um cartão que ele é só frente, tá? Ele vai levar todas as informações na frente e pra isso eu vou estar utilizando um papel microporoso, tá? Papel fotográfico microporoso que serve tanto pra jato de tinta corante como também pra tinta pigmentada, beleza? Esse papel, ele é resistente à água, tá? E só lembrando que esse papel aqui, ele tem a gramatura de 260. Então, muita gente me pergunta, Adson, será que a L4160 aceita um papel um pouco mais grosso? Tá aqui a resposta. Recomendado pela fabricante, eles vão te dizer que você deve ficar entre, no máximo, até 180 gramas. Bom, eu utilizo 260 aqui e passa de boa. Então, essa é uma introdução necessária, eu não posso pular, vou lá pra tela do meu computador pra poder a gente seguir nesse processo. Então, clica em gostei, confere a sua inscrição pra gente atingir a nossa meta aí de 100 mil inscritos aqui no canal. Simbora! Vamos lá, então, aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar o processo, vou dar um Ctrl N, vou criar um novo documento de qualquer tamanho, e agora eu altero por aqui. Então, eu venho aqui em milímetros, tá? Deixo aqui a unidade de medidas em milímetros, vou criar um cartão de visita no tamanho de 91 por 51 milímetros. Isso dá 9,1 por 5,1 centímetros, tá? E aí você cria o seu cartão aqui dentro sem problema nenhum. Eu já tenho um aqui criado, seguindo a mesma coisa, então, não vou precisar refazer. Lembrando que isso aqui é só frente nesse primeiro exemplo. Na próxima, daqui a pouquinho ainda, nesse vídeo, eu vou mostrar como a gente faz o frente e verso. Bom, aqui a gente vai dar um Ctrl P e nós vamos completar a página com esse cartão. Muitas pessoas vão te dizer que em uma folha 4, você consegue colocar até 12 cartões, beleza? Em uma página 4. E sim, você realmente consegue essa quantidade, só que não de uma forma automática. Você tem que posicionar manualmente dois cartões que vai sobrar e aí você precisa colocar ali na lateral. Eu não gosto de fazer isso, tá? Porque colocando só 10, pra mim, já facilita meu corte na guilhotina. Enfim, faz aí como você quiser. Ou 10 ou 12, beleza? Dessa forma que eu vou fazer aqui, só cabe 10, tá? Então, dou um Ctrl P, vou vir aqui em visualização de impressão. Ele vai te cair pra essa página, te mandar pra essa página aqui, ó. Você vai mudar pra essa segunda opção aqui de baixo, beleza? E aqui você vai aumentar 1 na horizontal. Na vertical, você vai colocar 5 cartões, beleza? Se você quiser mexer no espaçamento, ou seja, separar esse cartão do outro, basta que você clique aqui e defina quantos milímetros você quer distanciar. Eu prefiro que fique tudo junto mesmo, até porque eu dou um corte só na guilhotina, tá? Se a gente voltar aqui pra setinha novamente, você percebe que o cartão, ele já foi multiplicado. Eu posso vir aqui nessa opção onde tá escrito ferramenta de posição das marcas. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, essa opção de imprimir marcas de corte. Eu dou um clique aqui, então ele me dá linhas e dessa forma eu consigo me situar melhor dentro da guilhotina ou até mesmo se você for fazer o recorte com um estilete em uma mesa de vidro, enfim, fica aí a seu critério. Depois disso, eu posso fechar essa parte aqui e essa configuração já foi salva. A gente volta pra tela anterior e aqui nas configurações, como eu vou estar utilizando um papel microporoso, eu não sei se você sabe, mas a L4160 e algumas outras impressoras da Epson, o preto ele é pigmentado. O preto ele não sai tão vívido, às vezes sai com um tom de azul, se você não souber configurar, sobretudo com tinta pigmentada. Nesse caso, você pode vir até a opção de papel e ao invés de mudar pra papel gloss, como de comum, onde a tinta pigmentada geralmente não fixa, a menos que seja um papel próprio também pra tinta pigmentada, como é o caso do papel microporoso, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele, dá uma olhadinha nas telas finais ou procura aqui no canal, beleza? Mas nesse caso em questão, eu poderia mudar também pro Premium Presentation Paper Mate, né? Ou seja, papel de presente fosco, né? Seria mais ou menos isso daqui. Eu poderia mudar pra isso e conservaria o preto mais pretinho mesmo, mais escuro, ao invés de colocar, ao invés de ele usar a opção de ciano, magenta e yellow, pra tentar fazer ali um preto fake, tá? Uma explicação técnica aqui que eu acho que vale a pena ressaltar. Mas eu poderia colocar o paper gloss, né? Se eu quiser, mas eu vou aqui de papel mate mesmo, não tem problema nenhum. Então dou um clique aqui, seleciono o mate, e aí é muito simples agora, eu não mexi na qualidade, eu vou deixar a qualidade padrão mesmo, não vou aumentar a qualidade, até porque é apenas a fim de exemplo. E o papel também, ele é muito lindo, cara, já vai dar um ar todo diferente pra esse cartão. Eu vou clicar em OK, e vou mandar imprimir, e vou gravar esse processo pra você. Vamos lá. Então vamos fazer aqui a impressão, tá? Aqui a gente tem uma leve ilusão de que um lado é mais escuro do que o outro. Por que a gente tá... Por que parece isso? Porque esse cartão, na verdade, ele tem um degradê, né? Então ele começa mais branquinho aqui, e aí ele vai ficando mais cinza aqui. Como do lado é uma repetição, então começa branco de novo e depois fica cinza. Então comparando aqui com aqui, parece que um lado é mais escuro do que o outro, mas na verdade é apenas o degradê. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo posicionar um pouco mais perto aqui, pra você ver eu fazendo o corte ali, tá? Eu espero que não fique... Que eu não perca o foco aqui. Mas vamos lá. Aqui a gente tem marcas de corte, percebe isso? A gente tem essas marcas de corte aqui, ó. E é por elas que eu vou me basear, beleza? Se você não sabe como utilizar uma guilhotina, como cortar de forma eficiente, e você de repente acaba mordendo o papel e acha que é defeito da guilhotina, já tem vídeo aqui no canal ensinando uma maneira fácil de você pegar a manha de utilizar isso aqui, tá? Prontinho, finalizei o corte aqui. Eu voltei mais uma vez, né, pra poder dar um acabamento ali, pra poder ficar um pouco mais refinado. Olha só, cara. Vamos colocar aqui. Olha só a qualidade disso. Olha aí, cartãozinho massa. E é 260, tá? Cartão, papel 260. Olha aí. Olha só. Tá? Que incrível. Tá vendo só? Então vamos lá. Vamos agora fazer a frente e verso aqui. Eu vou utilizar a mesma imagem, tá? Vou utilizar a mesma imagem. E eu vou pegar aqui agora um outro papel pra gente utilizar. Olha, eu particularmente gosto de fazer cartões na jato de tinta em papel fosco. Com exceção quando eu uso papel microporoso, que ele já tem um brilhozinho ali. Embora ele tem em sua característica informações ali de que ele é fosco. Mas querendo ou não, ele acaba tendo um leve brilho. É tipo aquela questão do cocher, né? Que ele, sem verniz, parece que seria teoricamente fosco. Mas pegando e olhando com mais um pouco de atenção, ele tem ali um pouco de brilho natural. Então vamos lá. Deixa eu só escolher aqui os papéis. Deixa eu ver qual papel aqui eu poderia estar usando pra fazer um frente e verso. Olha só que bacana. Eu vou pegar aqui esse dupla face, né? 120 gramas. Muito fino? Com certeza. Você deve aí pegar um dupla face. É um pouco mais grosso pra poder trabalhar com isso aí, tá? Eu acho... acharia melhor, beleza? Mas vamos fazer aqui um dupla face. Apenas a fim de mostrar pra você essa impressora fazendo o frente e verso. Só lembrando que na opção de papel gloss ou coisa do tipo, a gente não tem a opção de frente e verso automático, tá, pessoal? A gente não tem essa opção de frente e verso automático. A gente só tem a opção de frente e verso manual, beleza? Só pra apostar aqui. Então eu vou deixar a mesma configuração que eu já tinha ali, beleza? Que eu já tinha configurado anteriormente no outro vídeo. E vou mandar imprimir. Só que dessa vez com esse papel aqui eu vou imprimir os dois lados, tá? Se você for fazer cartão de visita, colocar aqui na impressora. Acho que não precisa mostrar essa parte, né? Não tem nenhum segredo em colocar papel na impressora. Vou mostrar apenas aqui a impressão. Então deixa eu levantar um pouquinho mais aqui. Deixar mais ou menos até aqui a câmera. E vamos lá. Vou clicar aqui em imprimir, tá? Ele vai mandar um lado. A impressora já recebeu aqui o comando. Provavelmente, como de costume, vou acelerar essa parte pra poder a gente não ficar perdendo tempo aqui. Prontinho. Acabou aqui a impressão e eu preciso recapitular. Esse papel é muito fino. Eu tô utilizando ele aqui pra cartão de visita apenas pra exemplificar o frente e verso. Beleza? Outro detalhe. Se você seleciona papel mate, papel gloss, a opção de frente e verso automático não fica habilitável lá na central de configuração de impressão, tá? Então por isso que eu opto também por usar o papel mais grosso, obviamente, e fosco, né? A menos quando eu vou usar o microporoso, como eu já tinha mencionado. Então, a impressora, ela devolve o papel pra você assim, né? De cabeça pra baixo. A única coisa que você tem que fazer é virar, tá? Não é pra colocar de cabeça pra cima, não. Ele vem assim. Você simplesmente faz isso. Vira e bota de novo dessa forma lá na impressora. Posicionei o papel lá, tá? O dupla face, como o nome já sugere, ele pode ser impresso dos dois lados. Se fosse um papel fosco também, por exemplo, como papel cartão que eu utilizo muito aqui, ele também serviria ao mesmo propósito. A gente poderia imprimir os dois lados, beleza? Então, vamos lá imprimir agora a outra parte, né? O verso aí do cartão. Prontinho. A impressão acabou. Olha só. Dois lados. Beleza? Colocar na luz aqui, ó. E tá perfeitamente... Ah, não vai dar pra vocês verem. Ah, vamos tentar fazer o seguinte. Deixa eu levantar mais aqui. Vou colocar na luz, ó. O papel é bem fininho. Já dá pra gente ter essa noção. Os dois lados bem alinhadinho. Eu já consigo perceber daqui. Vamos fazer o corte agora, tá? Então, eu vou posicionar a câmera pra cá. Ali na guilhotina novamente. E vamos fazer aqui o corte, beleza? Então, deixa eu posicionar aqui, ó. Prontinho. Vamos ajeitar aqui. Olha só. O outro lado. Certinho também. Tá vendo? Olha aí que bacana. Né? Bom, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que tenha agradado aí. Esse aqui foi o papel mais fino, dupla face. Esse daqui foi o papel microporoso, né? Então, um é gloss. Um é gloss. É comum, né? E o outro é o microporoso. Né? Então, olha a diferença. Né? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, tá? A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau!